Começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Aqui na nossa região, devem ser vacinadas um milhão de pessoas. E os nossos repórteres explicam agora quem é a população-alvo e quando cada grupo deve receber a dose. Dona Cleusa, há cinco anos, toma vacina contra a gripe. Ela já estava pronta para tomar a dose, só que ainda não é a vez dela, mas já está com a data na cabeça. Quando eu fiz a vacina da febre amarela, eu tomei e quando eu tomo as outras, anota ela. Anota, né? E a vacina de gripe, como é que está? Pois é da gripe mesmo. De acordo com o Ministério da Saúde, nos primeiros dias da campanha, entre 10 e 19 de abril, serão priorizadas crianças, gestantes e mulheres que acabaram de ter filhos. Já os que se enquadram em outras categorias, a vacinação será oferecida a partir do dia 22 de abril até 31 de maio. Esse é um dia muito importante e ele é esperado o ano todo. Porque é quando começa a campanha da vacinação contra a gripe que protege contra a gripe, principalmente essa gripe que é um pouco complicada, que é a HN1. A vacina, ela é trivalente. Ela é composta por três tipos de vírus, o HN1 e dois vírus que estão em circulação neste ano no país. Só que a composição da vacina, ela mantém vírus inativos, portanto, não podem desencadear a gripe. Por isso, o Ministério da Saúde torna indispensável que as pessoas, que por mais tenham sido vacinadas anteriormente, tomem a vacina e aproveitem a campanha, porque o vírus sofre mutação. E dessa forma, a vacina precisa acompanhar a atualização. Este ano, a campanha começou mais cedo, porque a vacina já estava disponível. E algumas regiões do país passam por surtos da gripe. No ano passado, 38 pessoas morreram por H1N1 em todo o país. Em São Paulo, foram registrados 11 casos da doença, mas não houve mortes. A meta é vacinar 90% da população. São mais de 13 milhões de pessoas. Nas regiões oeste e noroeste paulista, a meta é de 1 milhão. A pessoa precisa entender que estar vacinado contra a gripe não é simplesmente só uma gripe comum. Nós temos aí a HN1, que causa morte. Então, é bastante sério. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem a importância de procurar as unidades básicas no tempo da campanha. O Arthur, de 5 anos, abriu o berreiro na hora da vacina. Dá até dó, mas a mãe sabe que é para o bem do filho. Toda vez que ele toma, nunca ficou gripado. Demora? Já o Vilmar ficou sabendo da campanha e trouxe a pequena Laura para tomar a vacina. Ela já pegou gripe alguma vez? Não, ainda não. Ainda bem que não. E o papai e a mamãe? Ah, já. O papai e a mamãe normalmente pegam. O pai tem rinite, né? Então, também está no grupo, né? Nós também temos que nos vacinar. E por isso dá preocupação, né?